Música No começo foi o aponto, bem no meio dos tribunais, a Avenida Ibirapuera Depois durante o exército, conheci os punks, a periferia, as galerias, as garotas, os remédios, tudo enfim Matando o satão, na palma, em muitos lugares Música No começo foi o tempo que se joga Música 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 Música